Nesta segunda-feira, em sessão remota, a partir das 10 horas da manhã, o Senado Federal vai realizar um debate a respeito das possibilidades de ajuste da legislação eleitoral. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional várias propostas de alteração dessa legislação. Um exemplo é o PL 438 deste ano, que exige o registro das promessas de campanha perante a justiça eleitoral e também condena o nepotismo entre candidatos a cargos públicos e suplentes. Outro projeto que tramita nesse sentido é o PLP 253 do ano passado, que prevê a inegibilidade para o cargo de suplente de senador para cônjuge, companheiro e parentes, em linha reta, colateral e por afinidade, ou até terceiro grau, inclusive, do candidato titular. Além do senador Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, que apresentou o requerimento para esse debate, participará o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entre outros convidados com renome e vasta experiência nas áreas da política, meio jurídico e eleitoral. Reportagem Janarida Macena